E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Farming Simulator então. É pessoal, eu tô... eu já vou falar o que eu tô fazendo né, depois eu continuo explicando outras coisas. É, então o que eu tô fazendo hoje, eu tô vendendo silagem ainda. É, só que eu... deixa eu só descarregar aqui, eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês. Descarregou, deixa eu abaixar a pá aqui. Ó, reparem que esses tanques aqui ó, lembram que tava tudo cheio? Ó, a gente vendeu tudo, 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 tudo. É, então a gente vendeu tudo dali e agora tem esse monte ali ó, pra gente vender. É, vender não né, pra gente... tem mais esse monte, aí a gente vê o que faz. É, a gente levou um pouco desse monte aqui lá pra... pra sede das vacas. Que é essa silagem aqui que a gente tá usando pra dar pras vacas comerem. É, só que como é muita silagem, a gente já levou bastante lá também e tal. É, e também não tem nada pra fazer ainda. É, a canola que a gente plantou ainda não cresceu. Aí eu tô vendendo essa silagem, porque daí é uma forma de ganhar dinheiro também né. Eu tô com 177 mil, deixa eu continuar vendendo essa silagem aqui, eu vou comentando. Eu tô com 177 mil e eu comprei uma bazuca agora. Eu comprei aquela bazuca do Titanium, do DLC Titanium Edition. Então, pra quem tem o DLC aí já sabe qual bazuca que é. Pra quem não tem, recomendo comprar o DLC aí, que é muito foda. Eu comprei aquela bazuca e agora eu tô juntando dinheiro pra comprar uma case, que é uma coletadeira... Aquela coletadeira também que vem no Titanium Edition. A case 9230. Ela custa 329 mil, se eu não me engano. Agora eu tô com 177 mil. Então eu vou vendendo aí até onde que der e tal. A hora que aparecer alguma coisa pra eu fazer, eu vou fazendo também. Galera, eu quero também comentar já nesse início de vídeo. Eu tava notando e um pessoal também comentou, perguntando pra mim. Por que que os meus vídeos nessa série, tá dando um pouco, tá dando umas travadas. É que galera, é muito pesado esse mapa. Ele, pelo tamanho dele e pela quantidade de coisa que a gente já fez. O tanto de veículo que a gente já tem. Então vai pesando o jogo. Então essa série, ela tá dando uns lagzinhos aí. Mas não tem como resolver. É lógico, se eu abaixar a resolução do jogo, vai dar uma resolvida aí. Mas daí fica muito feio. E também o jeito que tá, ainda dá pra jogar de boa. Mas eu notei que tá dando esses lagzinhos nos vídeos. Porque jogando, fica normal. Jogando é como se estivesse jogando normal. Igual eu sempre joguei. Não dá lag nenhum. Mas sai nos vídeos esses lagzinhos aí. Mas é coisa básica. Só avisar aí vocês o porquê, né? Porque tinha um povo aí perguntando. Mas é meio que normal. Porque é meio pesado mesmo esse mapa. Nem pelo tamanho dele, né? Os modelos deles, desse mapa aqui, é muito bem feito. Então dá uma pesada também. Mas é isso aí. Tomara que o 2015 seja melhor, né? Quanto melhor o jogo e mais leve, melhor é. Ah, tá. Eu tô jogando sozinho ainda, galera. Porque o Gabriel, já já ele vai entrar. Até é capaz dele entrar aí no meio do vídeo. Ele tá fazendo tarefa e já que ele entra. O Luiz, ele... O Luiz eu não lembro. Mas ele não vai dar pra entrar hoje. O Giovanni eu não consegui falar com ele. E o Neto, hoje ele não ia poder jogar. Só amanhã. Então, por isso que eu tô gravando sozinho ainda. Mas agora ainda não é nem 8 horas da noite aqui na vida real. Então, até umas 11 horas, que é o horário mais ou menos que eu jogo até lá. Com certeza vai entrar o Gabriel ou o Luiz. Ou os dois também, né? Mas eu acho que até os dois são capazes de entrar. E quando eles entrarem, eu também nem sei o que eles vão fazer. Porque não tem muito serviço. O que tem é ficar vendendo selagem aqui. Eu já alimentei as vacas. Uma coisa também que eu quero comentar com vocês... Deixa eu... Deixa eu ver se eu preciso... Pensar se eu preciso ir lá pra mostrar pra vocês. Bom, eu não vou ir lá não. Eu vou só comentar. É uma coisa que... Eu acho que eu nunca comentei com vocês. Eu não sei se todo mundo sabe também. Mas, tipo assim... Quando você alimenta as vacas, faz aquele Mixed Ration. Que é a mistura, né? Você faz aquela mistura. Você mistura silagem fermentada, né? Você mistura grama. E mistura feno ou palha, né? Tem que misturar esses três ingredientes. Tá, aí você misturou, virou a mistura. É, você... É, misturou, virou a mistura, lógico. É, virou aquele Mixed Ration. Beleza, e você deu esse tipo de comida pras vacas. Só que também você tem que dar os... Essas comidas separadas. Tipo, você tem que dar a mistura. Você tem que dar a grama. Tem que dar a palha. E tem que dar a silagem. Então, além da mistura, você tem que dar esses itens também pra ela. É, eles ficam marcados aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali, ó. É, eu vou ir lendo ali pra vocês. Pra quem conseguir acompanhar ali no vídeo, olhem ali no PDA. Primeiro ali, a primeira linha tem escrito COUNS a um NED, alguma coisa assim. Que significa que é a quantidade de vacas que a gente tem. É, no caso eu tenho 314 vacas ainda. Que eu tô comprando aos poucos, né. Conforme vai sobrando dinheiro. Então eu tenho 314 vacas. Na segunda linha tá escrito PRODUTIVIDADE. É, a produtividade, galera, ela é... Quanto maior... Lógico, o limite é 100% ali da produtividade. A minha produtividade ali tá 100%, que é o máximo. É, pra você ter a maior produtividade, você tem que dar todo tipo de alimento pras vacas. Você tem que jogar a palha no chão. Você tem que dar a mistura, a grama e a silagem fermentada sozinha. Então, quanto mais ingrediente, assim, você dá, mais... Tipo assim, se você completar todo esse tipo de comida pra elas, maior vai ser a sua produtividade. E lógico, você vai ganhar mais dinheiro. Porque elas vão produzir mais, você vai ganhar mais dinheiro. É... Então minha produtividade ali tá em 100%. Terceira linha tá escrito LIQUID MANURI. Que é o estrume líquido. É... O meu, ele tá em 80.152 litros. É, 80.152 litros. E aí tem a quarta linha, que é só o MANURI. Que é o estrume sólido. Aí lá tá em 42.011 litros também. A unidade de medida do sólido também é litros, tá? Tá, galera? Aqui no jogo, né? Não sei na vida real como que é. Aí tem a quinta linha, galera. Que é o FIDING THROG MIXED RATION. Que ali marca a quantidade de comida que tem na... Lá nos coxos da vaca. É... É a quantidade de comida misturada, né? Que como eu disse, é a palha, a grama e a silagem. Então no meu caso ali, as vacas lá, elas estão com 36.956 litros de mistura. Então tem bastante mistura. Aí tem a sexta linha, que tá escrito FINDING CILAGEM. Que daí é só a silagem. Como eu disse, tem que levar só a silagem também. Aí no meu caso ali tá 52.677. Então, além da mistura, tem mais 52.000 de silagem lá. Aí tem a sétima linha, que é o GRAS, né? Que é a grama. Aí tá em 53.543. Aí tem o STRAL, que é a palha, galera. Que é a antepenúltima linha. A minha lá tá com 55.195 de palha. Essa palha, galera, é... Quando você joga lá, você vai reparar que o chão das vacas vai começar a encher de palha. Lá onde que elas ficam. O chão do coxo, né? Vai ficar cheio de palha. É... Pra produtividade aumentar também é necessário você fazer isso. É só você chegar lá e descarregar a palha. Automaticamente já vai aparecer no chão lá. Então, pra... Quanto mais palha, mais comida, assim, essas coisas você der pra elas, maior vai ser a sua produtividade. Aí tem a penúltima linha, que tá escrito MILK TANK. Que é a quantidade de leite que tá produzido. Que já tá no tanque, né? Armazenado. No meu caso tá em 49.821 litros. Então, eu tenho toda essa quantidade de leite aí. Aí tem a última linha que tá escrito WATER. Que é água, né? É... Tem que dar água também pras vacas. Mas, galera, eu não sei onde que pega água nesse mapa. Inclusive, se alguém souber aí... Se souber mesmo, não é tipo assim... Lógico, eu já tentei pegar em vários lugares. Já tentei ir no rio pegar. Já dei uma andada pelo mapa pra ver se acha algum lugar, mas não achei. Então, se alguém aí já tiver conseguido pegar água, me fale aí nos comentários que eu quero descobrir onde que é que pega água. Que eu não achei ainda e por isso que tá zerado ali o estoque de água das vacas. Beleza, galera? Então, quem souber aí, me diga. E uma coisa aí também pra quem ainda não sabe. O leite, ele é recolhido automaticamente, tá, galera? Então, conforme as vacas vão produzindo o leite... O leite chega automaticamente, ele é armazenado automaticamente. E automaticamente vem um caminhão também pra pegar ele. Aí, sozinho, o leite é vendido. Não precisa fazer nada. Tem alguns mapas que você tem que ir lá com o tanque e tal, pegar o leite e ir lá vender. Mas aqui não, aqui é automático. Não precisa fazer nada. É só as vacas produzirem e aí já vem o caminhão lá sozinho, pega o leite e vende pra você. Aí o dinheiro já entra sozinho também na sua conta. Então, é bem prático aí, né? Eu acho que vocês já estão enjoados de ver eu ficar indo pra lá e pra cá. Aí vocês imaginam eu, né? Que é eu que tô fazendo isso aqui, como que eu não tô enjoado? Mas, é isso aí, né? Tem que ganhar dinheiro. Já tô com 255 mil. Agora vai pra 263. Olha lá, certinho, ó. 263 mil. Então, mais um pouco aí a gente vai conseguir já comprar a colheitadeira lá. Deixa eu tirar aqui agora o PDA. 6 horas da manhã aqui no jogo. Amanhecendo aí. Mais um dia de serviço, né? Depois de ter trabalhado a noite inteira também. E aí Vamos lá. Mãe Ready? Mãe peda-laba. Moana. Ondeda a outros alas. E aí E aí 800-3約. Tem silagem aqui ainda pra gente vender Como é que vai dar grana pra caramba Galera, eu tô pensando Nessa série Em mexer com ovelhas Galinha, porco E também bezerro Que tem como mexer com bezerro também nesse mapa Além da vaca, né Tem como você mexer com os bezerros Então é bem legal, tem bastante opção aqui Eu vou tentar mexer com esses outros animais Eu não sei se vai dar, né Porque aí dá muito mais trabalho Que você tem que cuidar de todos os animais Além de cuidar da agricultura Que dá trabalho pra caramba Então não sei aí se eu vou Se eu vou mexer aí Mas eu pretendo, eu tô com a ideia na cabeça De tentar mexer com todos esses tipos de animais Só que vai ser um de cada vez Tipo, primeiro eu vou tentar comprar todas as vacas, né Que o meu objetivo é ter mil vacas aqui no jogo Aí depois que eu comprar essas mil vacas e tal Elas tiver tudo já sobre controle Eu tiver conseguindo alimentar elas e tudo mais Aí eu vou partir pro próximo animal Tipo, eu não sei ainda qual que vai ser o primeiro animal Além das vacas e tal Mas primeiro Eu quero estabilizar ali nas vacas Ficar tudo certinho aí depois E dar um jeito de mexer com outros animais 284 mil Minha mão já tá até cansada, galera De ficar virando aqui Tem a outra mão aqui também Que eu tô usando no mouse, né Que é pra 290 mil Vai dar 300 mil aqui já Tá? 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 Amém. 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 Vou colocar 350 mil a coletadeira. Não, não é 349, é 329. Então vou colocar 330, mais 70. Mais 70 dá 400. 402. Juntar uns 402, 401 mil aí já vai dar pra mim comprar a coletadeira e a plataforma. Aí vai colher, hein, galera. Aí rapidão na escola. 331. 331. 331. 331. 331. 331. 331. 341. 332. 341. 341. 352. Tem gente que gosta de jogar com a escavadeira jogando pelo teclado Mexendo na pá pelo teclado Eu já acostumei a mexer pelo mouse, galera Até aqui no meu volante eu configurei pra mexer por aqui Reparem, aqui onde está a minha mão Aqui tem quatro setas Pra cima, direita, pra baixo e esquerda Aí eu configurei aqui pra mexer na pá por aqui Só que até por aqui eu não gostei muito É meio lento Então eu já acostumei pelo mouse mesmo e vai pelo mouse Mas então, galera, eu já vou encerrar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí, né? Pra quem gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o joinha Adicionar o vídeo aos seus favoritos Se inscrever no canal pra quem ainda não se inscreveu, beleza? E é isso, pessoal Até o próximo vídeo Falou, fui Tchau, 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 tchau Tchau.